Tudo o que a gente faz é com esse pensamento, que é o Kaizen. É uma expressão japonês, aquilo que de fato vai atender mais do que as expectativas, superar as expectativas dos nossos clientes, que são os agricultores. A Ihara sabe que é fundamental entender as necessidades do agricultor para oferecer as melhores soluções para todos aqueles desafios que só o campo tem. A Ihara foi criada por um grupo de empreendedores japoneses. Decidiram criar a Ihara no Brasil, para que pudessem atender essa demanda dos agricultores. O fato de nós termos a origem japonesa nos trouxe a questão da confiança como princípio. Além dos nossos sete racionistas, que nos trazem uma inovação contínua, são outros tantos fornecedores japoneses e parceiros que fazem da Ihara a melhor plataforma de desenvolvimento químico no mundo. E a Ihara é uma empresa que realmente lhe transmite essa confiança, segurança. E ela é construída dia a dia, ao longo do tempo. Nossa maior fortaleza está em ter tantos pesquisadores buscando soluções para essa agricultura tropical. Você tem de um lado o fomento da tecnologia, você tem a ciência, você tem a área experimental, você tem a área de produção, faz com que o sistema funcione com uma eficácia bastante grande. Nós temos segurança de que combinações de tantas tecnologias é que podem trazer sempre soluções inovadoras no futuro. A empresa é a ponte para o acesso do agricultor brasileiro para a mais alta tecnologia em pesquisa. A gente tem que valorizar a área de pesquisa e desenvolvimento, tanto na área de solos, fertilizante, na área de plantas, nutrição de plantas, defensivos. Porque ela nos traz as soluções para os nossos problemas, controle de pragas, doenças, plantas daninhas. A Ihara é uma empresa que possui um portfólio de produtos robusto, que atende às necessidades do produtor. E é rápido, não é uma coisa que fica para amanhã, para depois, é resolvido, não é rápido. Esses produtos nos orgulham muito porque eles estão ajudando o produtor brasileiro a eliminar prejuízos bilionários. Nossas maiores conquistas não batem na nossa porta da noite para o dia. Elas são a soma da soma de pequenas vitórias que vem junto de muita coragem e determinação. As pessoas aqui, engajadas, fazendo o seu melhor, é que nós vamos entregar para os agricultores, que são a razão da nossa existência, as melhores soluções para a agricultura brasileira. Por isso o agricultor pode continuar confiando. Nós vamos continuar colocando o nosso espírito e toda a dedicação a serviço do agricultor. Viva a cultura brasileira. Viva a agricultura nacional. Viva a Ihara.